Após o recesso, acontece neste momento a primeira sessão com votação de projetos na Câmara de São José dos Campos. Sete estão em pauta e outros 23 serão discutidos entre os vereadores. Um projeto que deve ser votado ainda nesta noite é o gatilho salarial de 5% para os servidores municipais. Para ser aprovado, são necessários nove votos favoráveis dos 21 vereadores. O projeto da nova lei de zoneamento ainda não foi colocado em pauta. A discussão havia sido barrada na Câmara, mas o TJ suspendeu a liminar e abriu caminho para que as novas regras de uso e ocupação do solo sejam debatidas. A Prefeitura de São José dos Campos deseja e espera que a votação aconteça ainda neste mês, de preferência depois do Carnaval. Mas a comissão de planejamento que analisa o projeto, lá na Câmara, tem até o dia 15 de março para dar o parecer. E continua a série de audiências públicas sobre a nova lei de zoneamento em São José dos Campos. Serão cinco no total. O encontro de hoje acontece neste momento na Casa do Idoso do Bosque dos Eucaliptos, região sul. Anote o endereço, ainda dá tempo de você participar. Avenida Andrômeda, 2601. E amanhã o debate vai ser na Casa do Idoso do bairro Santana, que fica na região norte da cidade. O endereço é rua Carlos Belmiro dos Santos, número 99. As audiências acontecem sempre a partir das sete horas da noite. A Unifesp abriu hoje matrículas para os aprovados no vestibular. Mas é preciso correr, hein? O prazo para confirmar a vaga termina amanhã. Existe uma unidade em São José dos Campos. O site é unifesp.br. E a FUVEST divulgou hoje a segunda chamada dos convocados para matrícula nos cursos da USP e também na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Os candidatos devem fazer matrícula presencial na quinta e sexta-feira da próxima semana. O site é fuvest.br. E a partir de hoje, as universidades podem convocar alunos da lista de espera do SISU. Os interessados devem entrar no site sisu.mec.gov.br. A quinta-feira foi mais um dia abafado. E os termômetros, de novo, passaram fácil dos 30 graus. Mas a partir de amanhã, as chuvas típicas de verão devem ganhar mais força. Na Serra da Mantiqueira, faz sol de manhã e chove à tarde. Em Monteiro Lobato e São Pento do Sapucaí, mínima de 16 e máxima de 26 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica parcialmente encoberto com o predomínio do sol. No final do dia, aumentam as áreas de instabilidade e podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. Em Jacareí, faz 33 graus. Já em Taubaté e Cruzeiro, a máxima chega a 34 graus amanhã. Sexta-feira de sol e calor, com pancadas de chuva à tarde, também no litoral norte. Em Caraguatatuba e Ubatuba, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Hoje, em São José dos Campos, fez 33 graus. Amanhã, o clima abafado continua. E apesar da chuva à tarde, a temperatura não diminui. Na terra de Frei Galvão, a sexta-feira também vai ser ensolarada, quente e com pancadas de chuva e trovoadas no final do dia. A temperatura máxima em Guaratinguetá atinge a casa dos 34 graus. Em Ilha Bela, vai fazer sol de manhã e chover à tarde. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Ondas de 1 metro de altura e ventos de 3 quilômetros por hora. E voltou a chover forte na cidade de Cachoeira Paulista. Uma tempestade muito torrencial de cerca de uma hora atingiu o município agora no finalzinho da tarde. Houve aí alagamento de várias ruas. Não há trânsito. Os carros não conseguem trafegar por causa da enchente. Duas árvores de pequeno porte também caíram na estrada que dá acesso à Bocaina. Felizmente, ninguém se feriu e a Defesa Civil trabalha agora para a liberação das vias. Só para lembrar, na segunda metade de janeiro, houve uma chuva também muito forte lá na cidade de Cachoeira Paulista. E a população sofreu muito com isso, principalmente com a falta d'água. Inclusive, na semana passada, quatro dias seguidos, as pessoas ficaram sem luz, sem água, por causa dos danos causados devido à enchente do rio Bocaina, que é o local onde é feita a captação, a adutora não resistiu ao volume de água, teve que ser trocada, a Sabesp fez uma obra emergencial. Então, a gente torce aí para que essa obra realmente tenha dado resultado e a população não fique de novo sem água lá em Cachoeira Paulista. O transporte coletivo em Ilhabela vai ter tarifa promocional no Carnaval. O valor da passagem vai cair de R$ 3,40 para R$ 1,00, mas apenas para quem utiliza o bilhete único. O benefício entra em vigor já a partir de amanhã e vai até quarta-feira de cinzas. E já é carnaval em várias cidades da nossa região. Veja as opções na nossa Agenda Cultural. Depois de uma programação intensa em Caraguatatuba, o projeto Mais Verão para Você se despede hoje, com o show de Paula Liba, na Praça da Cultura, na Avenida da Praia, no centro. A partir das 10 da noite. É de graça. As marchinhas de São Luís do Paraitinga invadiram o Carnaval, tirando a craca de Ilhabela. Hoje, às 10 da noite, na Vila, quem se apresenta é a banda Estrambelhados. A folia vai até o dia 9, com desfile de blocos, escolas de samba, bailes populares animados por DJs, matinês nas praias e o tradicional banho da Doroteia. Em São Sebastião, no Centro Histórico, hoje tem ensaio geral, às 9 da noite, e amanhã, a abertura oficial do Carnaval, às 10 da noite. Na sexta, também às 10 da noite, a banda Papo de Samba faz o esquenta do Bloco do Barril, na Praça do Coreto. Às 7 e meia, na Praia Boiçucanga, na Praça Pôr do Sol, o cortejo do Bloco Vai Quem Quer. Em São José dos Campos, a festa no Clube Luso Brasileiro começa amanhã, às 9 da noite. Os convites custam a partir de 20 reais. No Clube Santa Rita, a folia começa também amanhã, às 10 da noite, e vai ter três matinês. A expectativa é receber 4 mil pessoas por noite. Avenida Lineu de Moura, sem número. Convites a partir de 30 reais. Em Quiririm, hoje o Bloco Os Mascarados vai sair da Praça da Matriz, às 8 da noite, em direção ao palco de eventos, onde terá Carnaval de Rua. Em Pindamonhangaba, Neguinho da Beija-Flor abre oficialmente o Carnaval na Avenida do Samba, às 8 da noite. E à meia-noite, o Bloco Socó da Madrugada anima o público na Praça Barão do Rio Branco. Em São Luís do Paraitinga, a animação amanhã será com os blocos do Lençol, do Rei Canário e do Lobisomem, às 8 e meia da noite, no centro da cidade. E como você viu aí na nossa agenda cultural de Carnaval, a folia no Clube de Campo Santa Rita começa amanhã. Serão cinco bailes e três matinês. E além das tradicionais marchinhas, o Reinado de Momo também vai ser animado com música eletrônica e shows no espaço Band Folia. As cores fortes, vibrantes, já são um convite para o Carnaval do Clube de Campo Santa Rita. Serão cinco noites de folia, de sexta até terça-feira. A gente vem já há alguns meses, né, promovendo, convidando os amigos, redes sociais, adesivamos 400 carros. E então, a gente percebeu a movimentação, estamos bem animados para o Carnaval. 90% do Carnaval já está pronto, faltando só a decoração agora e as pessoas, os nossos amigos e convidados, né. A festa vai contar com quatro ambientes. No espaço Velha Guarda vai ter samba e pagode, além de marchinhas e mesas com atendimento exclusivo. Já na tenda eletrônica, a festa vai ser comandada por três DJs. A praça de alimentação terá a presença de food trucks e no salão principal está o espaço Band Folia. A animação vai ficar por conta da banda Orfeu e nos intervalos, bandas sertanejas vão se apresentar. No Band Folia vamos ter o camarote, tem o bar interno e toda aquela decoração que é recorrente do Carnaval, o sentido antigo. Essas são as novidades que estão presentes. O Carnaval cresceu muito, a expectativa é que tem um aumento de número de pessoas, dos foliões de 20% e a estrutura também cresceu muito. São três matinês, Band Folia, Espaço da Velha Guarda. Os organizadores esperam receber 3 mil foliões por noite. A festa começa às 10 horas e vai até de madrugada. As crianças e os adolescentes vão poder curtir o Carnaval nas matinês. Este ano vão ser três. Sábado, domingo e terça, das duas às seis da tarde. É a oportunidade de ter o neto, o pai e o avô no mesmo ambiente festivo. É o Carnaval da família. Os convites antecipados podem ser comprados no Clube de Campo Santa Rita e outros pontos da cidade por 30 reais. No próximo bloco tem a página esportiva do Bande Cidade. Vamos falar de vôlei. Taubaté e São José jogam hoje fora de casa pela Superliga. E tem também a goleada da Águia sobre o Grêmio Barueri na Série A3 do Campeonato Paulista. Foi a segunda vitória seguida na competição. A hora certa para vocês, 7 horas e 12 minutos no horário brasileiro de verão. Voltamos já já.